Depois dessa reportagem do Pedro Melo sobre o Cruzeiro entrar no Z4. Após 31 rodadas, o torcedor cruzeirense voltou a viver uma situação que não queria ver nunca mais, o time na zona de rebaixamento. Após a vitória do Vasco por 1 a 0 sobre o Botafogo, a Raposa desceu para a 17ª posição, entrando pela primeira vez neste ano na zona da degola. A confiança da balada, cara, acho que a gente não passa dessa não. E o Cruzeiro terá pouco tempo para se recuperar no campeonato e fugir de vez desse fantasma da Série B, faltando apenas 7 jogos para o fim da competição. Com uma probabilidade de 24% de rebaixamento, o torcedor já começa a fazer as contas para fugir dessa situação. E uma luz no fim do túnel pode ser a sequência de jogos que a Raposa terá pela frente. Dos próximos quatro confrontos, três são adversários na briga direta contra o rebaixamento. São eles Coritiba, atual 19º colocado, Fortaleza, 19º colocado, Vasco, que ocupa a 16ª colocação e Goiás, 18º colocado. Outro ponto importante na fuga contra o rebaixamento é que o time mineiro ainda tem um jogo a menos em relação aos seus adversários diretos. Enquanto eles já entraram em campo 32 vezes, o Cruzeiro teve apenas 31 jogos, dependendo de si próprio para sair dos quatro últimos colocados. O time agora só volta a jogar no fim de semana justamente contra o Coritiba, fora de casa. E jogar longe dos seus domínios não tem sido um fator ruim para o Cruzeiro. O clube tem atualmente a sétima melhor campanha como visitante. Então que o Cruzeiro saiba aproveitar essa partida para iniciar com o pé direito a sequência, que pode ser crucial para a temporada celeste. E a gente vai ouvir duas figuras importantes, o que sai e o que entra na presidência do Cruzeiro, sobre a SAF, para os comentários do Gão, que entende tudo de SAF semestre. Não é, Gão? Buscamos entender. Roda aí. A maioria das SAFs, exemplos do mundo que deram errado, é quando a associação briga com a SAF. É uma coisa que a gente nunca quis. A gente tem convicção da venda, mesmo nos momentos difíceis. Eu ligava para o Gabriel, ligava para o Cobra, conversava com a turma da SAF, falando que a gente suporta eles. É o pensamento do Litson. A gente acredita no... Não é porque nós ganhamos duas agora, não. Nas piores, a gente estava junto também, porque a gente acredita no projeto. Sabe que eles são um projeto legal para o Cruzeiro. E sabem que isso aqui é a continuidade do trabalho que a gente vem defendendo. O doutor Litson é um cara maravilhoso, Clemenceau, vice dele, Valdeir também. São três pessoas fenomenais. E acho que é aquilo de saber sair. Muita gente não sabe sair. E todo mundo me perguntava, você vai candidatar de ouro? Eu falei, não, você tem que saber sair. Eu cumpri o meu papel e saio. Como acho que o Litson quer cumprir o dele, a gente quer ver renovação no Cruzeiro, quer ver gente nova no Cruzeiro. Vimos alguns atores antigos aí, querendo voltar para a política agora do Cruzeiro, sem a menor necessidade. Pô, ganhou título, foi bacana, saiba sair. Não fica querendo voltar e entrar no meio do negócio que está caminhando. Então, acho que isso é bacana. Essa continuidade diante do que está acontecendo, mas com respiro. A associação está praticamente saneada, com as dívidas tributárias, com as dívidas trabalhistas bem equilibradas. E agora é trabalhar com muita fico, sabendo que é o futuro do Cruzeiro. É por causa da recuperação judicial, essa fala aí do atual presidente agora do Cruzeiro, né? Ainda não tomou posse, toma posse nos próximos dias aí, é exatamente por isso, por causa dessa recuperação judicial. Leopoldo, teve várias críticas em relação ao Ronaldo, cobro bastante que em relação à gestão, mas de todo o cenário possível, a melhor coisa que teve foi a associação cuidar do clube social e a gestão do futebol e para pessoas que não fossem os conselheiros, uma parte dos conselheiros. Uma parte considerável dos conselheiros. Porque tudo que a gente via acontecendo realmente era um escárnio e um absurdo. Agora, gente, tem que abrir demais o olho, abrir demais o olho mesmo com essa situação que o Cruzeiro passa agora. E vou aproveitar, inclusive, essa situação de SAF para poder falar apenas de uma situação aqui. No programa eu falo muito sobre SAF aqui, né? Então agora, apenas uma situação. Não é o departamento de marketing do Cruzeiro o responsável, de repente, por essa ausência de timing para algumas coisas. O povo é funcionário, o departamento de marketing do Cruzeiro é funcionário. Tem gente lá em cima que às vezes dá certas ordens que os caras param e pensam assim, irmão, você não entende torcida do Cruzeiro. E às vezes até se priva de falar um pouco também, porque tem que também ter zelo pelo seu próprio emprego. Por exemplo, o Cruzeiro entrou no Z4. Vamos comemorar a nossa conquista de um ano do ano passado da Série B. Que eu não vou desprezar de jeito nenhum. Foi difícil pra caramba conquistar, sabe, Léo? Foi difícil conquistar. E conquistamos. Conquistamos. Então tem sim, mas tem a hora certa para você dizer certas coisas. Entendeu? O timing, por exemplo, também do marketing do Ronaldo Fenômeno. O Cruzeiro entra no Z4. Vou dar parabéns para o Henrique pela convocação. Espera um pouquinho, irmão. Espera um pouquinho. Essa culpa não é do departamento de marketing. É gente de cima que esquece um pouco de o que é trabalhar com futebol e com sentimento e fala para os caras assim, não, posta aí, está tudo certo. Então vamos entender mais esse momento aí. Ah, gente, a rivalidade deles com o CSA é bacana demais. Um ano depois eles estão comemorando o jogo com o CSA, provocando o CSA. Sabe o que acontece, Léo? Eu gosto do atleticano quando o atleticano faz exatamente isso. Ele tenta forçar essa rivalidade. Era o ex-clássico, argumento que a gente sempre usou nas crises do Atlético. Copia a torcida do Cruzeiro e se movimenta apenas a sombra do que o Cruzeiro faz. Muito obrigado. Eu não tenho rival em Minas. Está aqui o superchat do tio.